É como diz o man, recortar é viver, junta, junta, junta o oito dia Recortar de momento cabra cega, melatose, yeah, arqueçonave Bringadeiras não acabam man, não pare que me stop, quem inete toca o peixe Cucu, cucu, acuê, mamonare, kiribaba, asinti dale a lingosta Cucu, cucu, acuê, mamonare, kiribaba, asinti dale a lingosta Cucu, alamiba, unamane, dintorina, kimora, unamane, waukonele, yamama Sala ukulela, iraka umara-mara, nipanga kika lojo minika Nibira kahila mpala njenaji patanyaka Nirwaka mpaka wapati, utantene mkupa Nirwaka mpaka usimilini Cucu, 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 acuê, mamonare, kiribaba, asinti dale a lingosta Yeah, 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 yeah Cucu, cucu, acuê, mamonare, kiribaba, asinti dale a lingosta Yeah, 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 yeah Kabira kampa rumbumbo Alamwanyayo Unewa joko mi cutia Ule, in turname, kate Kabira kampa rumbumbo Alamwanyaro Ulewa o wankashani, ule, ule, mirole vale Otumkuna kipanya, kukua nunamwane Unamwane wa okoleli ya mama, kana okolela Kukuku, kukua kue, mamolo ye, kiribaba Asintigale alinkosta Kukuku, kukua kue, mamolo ye, kiribaba Asintigale alinkosta E por isso? E por isso? E por isso?